Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A quarta característica de Agni é Pakriti Varna. E Varna está muito relacionado à questão do como a pessoa aparece. Então é, de alguma forma, o brilho da pele, como a pessoa o lustro. Por exemplo, a gente vai ver que as pessoas de constituição mais vata têm menos brilho porque têm um Agni mais instável. As pessoas de constituição mais pita são mais vermelhas, são mais ruborizadas, são mais brilhantes, num sentido assim, de ter mais lustro. Então quando a gente olha para uma pessoa e está vendo ela muito apagadinha, muito com uma cor musco-fusco, a gente sabe que a saúde dela não está boa, certo? É claro que a gente vai botar isso de uma forma relativizada, porque a pessoa de constituição mais pita, quando ela estiver um pouco mais apagada, vai ser diferente de uma pessoa de constituição mais vata, quando ela estiver um pouco mais apagada. Mas você aprende a olhar. Dentro de uma constituição mais vata, uma pessoa nunca vai ficar tão lustrosa quanto uma pessoa de constituição pita. Mas ela vai ter uma variação, entende? Quando a gente está mexendo lá no cinza do computador e tal, tem uns graus, certo? Então assim, só para ficar uma coisa mais numérica e menos abstrata, uma pessoa de constituição pita, ela vai variar entre o 100% brilhante e o 70% brilhante. Uma pessoa de constituição mais vata vai variar do 30% brilhante ao 50% brilhante. Uma pessoa de constituição mais capa vai variar do 50% brilhante ao 70% mais brilhante, dependendo do grau de saúde dela, entende? Mas uma pessoa de constituição pita, ela é muito mais com brightness, sabe? Não brilhante no sentido de inteligente, mas a pele dela tem mais essa característica de brilho. Ela pega só, ela tira a foto, na hora que bate a foto na pele da pessoa flash, a pele brilha mais. Entende? Esse aspecto do brilho, e isso é uma das funções de águia também. A baixa de 30% a pessoa estava uma coisa que você... Uma artista que não tem brilho, alguma pessoa assim, mais vata. Agora na minha cabeça veio a Alanis Morissette. A Alanis Morissette, ela é mais vata. Não tem brilho, não tem brilho. Mas de vez em quando ela é vata pita. Então, assim, quando ela está mais pita, tem um CD dela que ela está mais vermelha. Quando ela era adolescente. E aí tem os outros que ela está mais azul. Tudo que é mais azul, mais preto, mais roxo, mas não sei o que, é mais vata. Quando ela veio da Índia, ela veio mais brilho, eu acho. Então, assim, de uma forma mais prática, o que a gente fala assim? Para as pessoas de construção mais vata, tem que usar amarelo, vermelho, laranja. Não cores, como é que se diz assim? Quentes. Quentes, mas não aquelas cores estridentes, assim. Não elas tipo neon, sabe? O vita vai usar azul, verde, de repente até o marrom. Vai botar algumas cores que são mais para esfriar. E o capa vai usar algumas cores que são quentes, mas que também tem um atributo um pouco mais chocante. Então, os vatas, os capas a gente põe um negócio mais choque, assim. Um rosa choque. Uma capa mais bonita. Porque o capa se deixar, sabe, para. Aí a gente, sempre, qualquer forma que a gente tem de estimular o capa, inclusive visualmente. Aí o que você vê na praia? Você vê uma pessoa de construção pita com aquele rosa choque, assim, bem chamativo. Aí que dali agrava o pita da pessoa. Aí você vê o capa sempre com uma coisa super cinza e marrom. Os capas adoram marrom. Super gordinho o casaco. Aí a gente põe um negócio, tipo, um verde bem, assim, estridente, não sei o que e tal. E os vatas, normalmente, ou se não esqueceram o casaco, eles estão ali tremendo com frio, não sei o que e tal. E o capa, você põe alguma coisa sempre em laranja. Vata, sempre tem que usar laranja, amarelo, vermelho. Não, eu ia pedir laranja. Por quê? Por conta dessa questão do brilho. Regular o brilho. Se você já tá com excesso de brilho, aquilo começa a te queimar. Se você botar mais coisa quente em cima, te atrapalha. Por isso que eu só uso verde. Entendeu? Eu, tipo, uso verde e azul, verde e azul. Quando dá alguma, é como eu dou uma bateada e eu uso amarelo, ou qualquer coisa assim. Entendeu? Mas isso daqui é calmo no meu sistema. E tu nem consegui só usar verde, meu Deus do céu. Agora que realmente só uso verde. É, você vê, né? Só uso verde e azul. Só uso verde e azul. Não, mas isso acontece assim. Mas acontece assim. Qual é o teu padrão de vibração mais estável? Aquele que vai te deixar, no geral, mais ativo com a tua constituição. Se eu, na época pré, eu vejo os alunos laranjones, gêmeos, assim. Cara, aquilo esquenta o meu sistema de uma maneira muito impressionante. Por conta disso daqui, por conta dessa questão do brilho. Como os primeiros vídeos teus que eu vi, e agora, quanta diferença? Porque aí o VEDA vai se aprofundando, assim. Você vai conseguindo... Eu fiz, sei lá, uns 10 jogos desse daqui pra só atender com um verde. Você colou muito tempo, mas isso me dá muito tempo. Todo mundo tem todos, né? Todo mundo tem todos. A gente usa esses princípios pra fazer com que não desequilibre. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão do desequilíbrio. O que é a noção de sair do trilho? Certo? Esse número quatro é o quê? Pra KIT? Pra KIT Varna. Pra ou pra? Pra. Boa. Então é... É, pra KIT. Tá? Constituição. É... Varna. É, a outra é uma coisa legal, que é... Shauryan. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Isso aí é Constituição. É o brilho da Constituição, de alguma forma, assim. Brilho é no sentido mais de brightness, tá? Shauryan. Shauryan significa aquilo que é... É a sua capacidade de bravura, coragem, determinação, autoconfiança. Pois é, sim. Então, assim, as pessoas de Constituição Pitta, que são as que têm o atributo de Agni mais forte, são as pessoas mais saudaciosas, mais corajosas, mais determinadas, mais... Então, se uma pessoa tá com um cafa muito agravado, né? Eu vou falar muito de cafa, esse curso, nesse módulo, porque a gente tá numa época bem cafa e os cafinhas tão lá, assim, tipo... Quando vai ser a época Pitta? A época Pitta é a partir de outubro aqui no Rio de Janeiro, setembro ou outubro, tá? É quente. É quente. E aí, quem é kiavata, faz o quê? É, quem é kiavata fica feliz, assim. Quando passa o frio, as vatas voltam a tirar o cotovelo de perto do corpo. Aí começa a bicadoura, assim... Oi! Com o cotovelo falando lá pelos cotovelo. Tá? É verdade. Esse Shauryan aqui, autoconfiança, como é? É, autoconfiança, coragem, determinação, perseverança. O último. Foco também? Oi? Foco também. Foco ainda não tá aí, não. Shauryan. Shauryan. Tá? É... O sexto é... Peraí. Harashan. E aí é um atributo que, de alguma forma, os vatas vivenciam também, que é vivacidade, que é entusiasmo. Tá? Então, isso tá muito presente no nosso tecido sanguíneo. E a ideia é que isso daí é tipo o plano saindo rápido, assim. Você fica vivaz, assim. Você fica animado, sabe? Você fica bem disposto. Você fica leve. Você fica, de alguma forma, assim, ativo. Tá? Você faz as coisas num ritmo mais vato, assim. Mais ligeiro. Ok? Aí, o oito... Não. Cadê o sete? O sete. Sete é praçada. Praçada, que aí é o que você, de alguma forma, perguntou, é o atributo da lucidez e o atributo da... Você se sentir, assim, íntegro. Então, quando você tá com o teu Agni funcionando bem, as suas decisões, o seu estado mental, ele é mais claro. Você tem boa noção do que você precisa fazer. Passada ou passada? Passada. Tem uma... Passada. Você tem uma boa... O teu T de estar funcionando bem, que é a forma mais mental do Agni. Você tem clareza do que você quer. Você tem clareza do como fazer. Você faz isso de uma maneira bem direcionada. Você não fica bateando ali, aqui. Você tem, em algum grau, foco também. Mas, principalmente, foco no sentido de determinação, no sentido de perseverança e tal. Tá? Aí, o oito é raga. Raga é... Aí, a parte que os espíritas, normalmente, têm algumas questões na vida, que é... Raga é desejo forte. E, normalmente, esse desejo forte não está só relacionado à sexualidade, mas está muito relacionado à sexualidade. Ok? Porque essa parte do fogo, da paixão, ou qualquer coisa assim, mexe muito com esses dois chakras, o segundo e o terceiro chakra, que são chakras mais próximos à área do fogo, à busca da ambição. Então, o raga também está muito relacionado à ambição. Principalmente relacionado ao manipura chakra, que é o chakra onde o princípio de Agni está mais presente no nosso sistema. Eu estou falando isso rápido mesmo, eu sei. Porque o nosso foco não é isso daqui. Eu estou dando informação. Quando na hora que for para dar conhecimento, aí eu paro e, de alguma forma, falo e anoto isso daí. Ok? Isso daqui é só para vocês terem uma apresentação. Tá? Então, tesão está aí dentro também. Nove. Dato poxana. Então, se a pessoa não tem, é porque ela não está com bom Agni. Isso. Essa é uma ideia importante. Se a pessoa está com baixa libido, tanto para a vida quanto sexual, a gente tem que aumentar o Agni dela. Entende como é que as coisas vão? Depois eu vou, que é apresentar esses todos, eu vou fazer a perspectiva na prática. O que é isso? Mas baixa libido pode ser muito relativo. Foi? Mas baixa libido pode ser muito relativo. Baixa libido é necessariamente relativo, dependendo da constituição da pessoa. Uma pessoa, da mesma forma como a gente tem mais brilho naquela proporção que eu falei, as pessoas que têm mais libido, libido tem dois aspectos. Um é assim, o ímpeto sexual, e o outro é o desejo sexual. O ímpeto sexual é tipo, eu preciso disso agora. O desejo sexual, eu não estou afim. Ok? Então, o ímpeto sexual, os pitas têm mais. O desejo sexual, os cafas têm mais. Ok? Aí os pitacafas, cara, putz. A gente nunca fala do vato. Então, vata, ele... Vata, eu infeliz. O vata, ele gosta ou de estar em união cósmica, ou ele gosta da parte das preliminares, da novidade, assim, do que você trouxe de novo e tal, assim, da brincadeira, da fera, assim, olha só, que legal! O vata tem um legal! Ele está muito interessada, assim, na questão física e tal, mas, assim, tem que... Ah, mas não é... É, mas a brincadeira é o legal. O charme é muito mais legal. É, da questão da brincadeira. Ah, por que eu fui ser vata? Poxa, não. É, dá, não dá. Poxa, não. Aí a gente tem que botar um monte de erva mais pita aí no sistema. Botar alguma coisa, tipo, tribulus, fenogrego, é... Esse curso é bom porque eu posso falar muitas coisas na prática. Os vatas adoram começar o namoro novo e aí ter, tipo, dez relações sexuais num dia, porque eles são exagerados, assim, no sentido, sabe? Novidade, 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 novidade. Aí, tipo, fica doente dois dias depois. Conhece a pessoa na sexta-feira, segunda-feira tá doente. Por quê? Porque eles depletam... Eu tô pensando muito em inglês agora. Eles consomem a reserva de energia de odias muito rápido. E aí, tipo, estão super animados, estão, tipo, descobrindo o novo e tal. Aí, aquilo dali diminui rapidamente o tecido reprodutivo. Isso diminui o sistema imunológico. E aí, vamos lá. O bom desse curso é que, tipo... Aí a pessoa fica... Aí o vata já usei nutrição, coitada. É, o vata já usei nutrição, coitada. É, o vata não tem sorte, pobrezinha. O vata... O vata, ele precisa ter mais capacidade de se harmonizar com o cosmo, e sentir ativurações sutis e perceber que o universo é uma coisa só e que, no fundo, você tá em plena harmonia com o sistema. Ou seja, não passa nada... Não tem que ir só meditando. Não é isso. Mas o vata, ele atinge graus de frequência existencial, assim, vivencial, que o cafo nem consegue, assim. A união cósmica, o pertencimento universal, qualquer coisa assim. O vata atrapalha as empresas. Na MP, todos atrapalham tudo vata. Mas é que o vata agravado, ele fica indo de uma hora, de um lugar para o outro, sem chegar em lugar algum. Então, assim, recomendação básica. Isso daí, assim, primeira sessão de entendimento terapêutico, eu sempre falo isso para as pessoas. Não é para mim, eu sei, eu sei. Nath Chodhana três vezes ao dia. Vata não sobrevive em vida moderna sem Nath Chodhana. Aquela respiração nas marinhas alternadas tem alto dos meus vídeos. E o pita passa mal com vata, né? Aí, assim, tem que fazer Nath Chodhana antes do almoço, uns três, cinco minutos. Tem que fazer Nath Chodhana no final da tarde, lá por volta das seis horas. E tem que fazer Nath Chodhana antes de dormir. Vata nem imagina ter um estima funcionando direito sem Nath Chodhana. Não, cara. Nath Chodhana não mexe. Então, assim, recomendação básica na vida de um vata. Nath Chodhana é a sua forma existencial de viver minimamente saudável. No mundo moderno. No mundo moderno. Não precisaria disso, sei lá, quando. Se você meditasse, não tivesse 50 milhões de informações... A gente vai entender, daqui a pouco, que vata, pita e carfa, basicamente, eles atrapalham a nossa saúde quando eles perturbam o agno. E esse é o ponto fundamental dessa parte da nossa saúde. Meu agno tá abalado já, só com essas informações. Então, esse nove daqui é Dato Pochana. A gente não vai falar tanto deles, mas, assim, por exemplo, tem muitas vezes que a pessoa come e ela, de alguma forma, não assimila bem. Ou ela, de alguma maneira, assimila de uma forma defistária, ou ela assimila de uma forma excessiva, ou ela assimila de uma forma erronea. Mas isso daí depende do princípio de agne. Hoje a gente não vai falar tanto disso, porque o foco não é um entendimento do processo de nutrição do AIOV de uma maneira final. Mas a gente tem agne no sentido macroscópico, de digerir aquilo que a gente comeu em coisas que sejam menores. A gente tem um outro agne que atua muito no fígado, que é a capacidade de diferenciar princípios dentro do nosso sistema. E depois a gente tem o agne no nível celular, que é o que vai fazer aquilo virar tecido no nosso sistema. Então, esses três níveis de agne, nível mais macroscópico, nível intermediário e nível mais celular, são importantes para a gente ter a nossa saúde. Isso daí, quer mais detalhes? Vai no evento bem-viver. Porque lá, isso eu estou explicando de uma maneira mais detalhada e tal. Certo? Dato Pochana não entendido. Dato Pochana é a capacidade de nutrir os tecidos. Dato é sistema de suporte, tecido, e Pochana é aquilo que nutre. É isso que eu estou perguntando. E se você está falando, tem alguma coisa daqueles sete dados que você fala? Não, porque várias coisas aí eu consigo dar uma... Não é relacionada. Tem, no sentido de que os dados, eles são nutridos a partir da existência do princípio metabólico de agne. E o décimo é Oja... Aí, Ojas é uma palavra que vocês conhecem. Oja, cara. E cara também é uma palavra que vocês conhecem, só que vocês não sabem que vocês conhecem. Cara é aquilo que faz. Lê Oja, por isso. Arrancara. Arrancara, o final do arrancara, que é o princípio do ego, tem essa palavra aqui, cara. Aquilo que faz. Oja... Shankara. O Oja é o nosso princípio imunológico. Então, atenção, esse é um aspecto super importante. A principal fonte de sistema imunológico e contentamento, que é a ideia de Ojas, não é o vida, vem de um bom agno. De novo, essa é a parte que vocês têm que guardar. A sua saúde, a sua capacidade imunológica, é determinado pelo grau de qualidade do seu desempenho metabólico, do seu agno. Ou seja... A sua capacidade imunológica? Imunológica e de contentamento. Ojas é um conceito no Ayurveda que envolve tanto o que a gente chama de sistema imunológico no nosso medicina, quanto capacidade de estar se sentindo bem, endorfina, serotonina... Repete aí, sua capacidade imunológica... Então, a sua capacidade imunológica no Ayurveda... E de contentamento. É, e de contentamento. É, não vou te dizer que única e exclusivamente, mas vamos botar assim. É diretamente... É... Imunológica. Dependente... Dependente da sua performance metabólica do seu agno. O estado do seu agno. Dependente... Dependente do estado do seu agno. Ok? Isso é uma informação que até o final do dia a gente tem que estar entendendo um pouquinho melhor. Tá? Outra função do agno é... Que aí volta ao que vocês me perguntaram. É... Teja... Cara. Diga. Cara. Para o quê? Cara é aquilo que é? É aquilo que produz. Que faz. Tá? Então, ele produz odias e ele produz tejas. Teja... Cara. Teja é a capacidade de entendimento, capacidade de inteligência, capacidade de pensamento afiado. Quando você fala assim, nossa, aquela pessoa é uma pessoa muito inteligente, essa inteligência, essa capacidade de transformar uma informação que não estava muito clara em algum conhecimento que você fala assim, ah, entendi, esse processo de metabolização que foi e fez tejas, esse tejas vem de um agno forte. Basicamente a ideia é o seguinte, quando o fogo está em um nível bom, sobra uma parte dele, aparece um tipo de princípio nessa chama, que é um princípio que faz uma atividade diferente, que é a inteligência. Então, esse princípio da inteligência, que é um princípio sublime desse fogo, se chama tejas, que é o nosso agno mental. Ok? Esse tejas também é responsável pelo metabolismo celular, mas essa parte está lá no eu vendo bem viver, não, eu estou querendo mais, assim, mostrar para a gente que quando eu estou falando aqui, a gente está consumindo tejas, daqui a pouco as pessoas vão começar a ficar com o olho mais assim, isso diminui, isso é sinal de que o teja está abaixando. Aí a gente faz o capala bate. Cinquenta vezes. Aí isso aumenta o nosso ar, e olha só que engraçado isso. Capala bate significa a respiração do crânio reluzente. E você, crânio reluzente, você está fazendo assim. Cinquenta vezes que seja. Isso está aumentando o teu agno, o corpo está esquentando, você está aumentando aquela chama lá, você está bombeando aquilo dali, isso está fazendo com que o princípio de tejas reapareça. Eu acho que a gente pode fazer isso agora. Vê qual é a relação que o Ayurveda faz de... Eu sou eu, eu sou eu. Assim que eu terminar esses, a gente faz um capala bate, para ver o quanto acorda. Ok? Foi? Bizarra essa parte. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. E aí, curtiu? Então... E aí, curtiu?